Ah, então você usa drogas. Mas é só de vez em quando, você diz. Tudo bem, mas você usa drogas. E vive reclamando da violência. Porque acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra? Se liga. Sete. Sete em cada dez assassinatos que acontecem nesse país estão diretamente ligados ao tráfico de drogas. Roubo de carros, assalto a bancos, guerras de gangues, morte de inocentes. Está tudo ligado. E tem tudo a ver com a droga que você compra. Mas o pior é que você sabe disso. Então fica combinado assim. Ou você para com as drogas. Ou para de fingir que não tem nada a ver com isso. E aí? Qual vai ser a sua escolha? De volta com o programa de Olho na Comunidade e o destaque agora nesse bloco são os 40 anos de existência da empresa de esmaltados Evel em Bras do Norte. Vamos conferir. E hoje recebendo aqui nos estúdios da RTV representantes da Evel, empresa de esmaltados que está fazendo sucesso muito grande nacional e internacionalmente. é de Bras do Norte para a nossa honra e estamos recebendo o grupo, na verdade um trio que vem representando a Evel para falar um pouquinho sobre a história da Evel e uma gincana que está acontecendo na empresa com o propósito de mobilizar, de integrar e também angariar fundos em ato social no nosso município. A Evel é uma empresa que nos orgulha muito e para começar a conversa com esse pessoal que veio falar da gincana, a Jane Raguzzo, que é nossa conterrânea, e vem falar um pouquinho sobre ela, que é do departamento comercial, do setor de vendas da Evel, e vem falar um pouquinho da história da Evel, o que é a Evel, para que o telespectador tenha uma noção, uma alegria recebê-la no nosso olho na comunidade, e fala um pouquinho sobre essa iniciativa, especialmente no que se refere a um pouquinho da história da Evel. Boa noite. Oi, boa noite. Boa noite a todos. Então, a Evel é uma empresa que está em Brasso do Norte, ela já está fazendo 40 anos agora, esse mês, e para a gente comemorar esses 40 anos, o grupo resolveu fazer algumas gincanas e para presentear a comunidade, que a gente está fazendo, na verdade, esse mês todo, uma campanha para angariar fraldas, alimentos, roupas, e doar instituições aqui da região. E a história da Evel, na verdade, é uma história do pessoal de Brasso do Norte, da família Werner, o seu Walton, que, em 1976, começou com uma empresa prestando serviço de esmaltação. E aí a gente foi crescendo, e na década de 80, a gente adquiriu uma empresa que é do interior de São Paulo, que ela já fabricava produtos esmaltados, ela acabou fechando, e a gente adquiriu a marca, adquiriu o maquinário, e começou a trabalhar em cima dos utensílios esmaltados, que hoje ela referência, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Quais são os itens que vocês têm à disposição do consumidor? Então, a gente tem uma linha bem grande, desde canecas, panelas, leiteiras, chaleiras, tem paejeiras, que é um produto mais específico, com bacias, tem uma linha muito grande voltada exclusivamente para a cozinha, que é para cozinhar, no caso, em produtos esmaltados, e tem alguma coisa, tem até o urinol, que é um produto que é bem inusitado, conhecido, principalmente para o pessoal mais antigo. Agora, com o advento das suítes e os banheiros internamente, o pinico, na verdade, acabou sendo esquecido, mas é um objeto importante que ainda é muito utilizado. Sim, a gente tem... Por mais incrível que se pareça, ele é utilizado mesmo com o banheiro. Ele é utilizado principalmente para o pessoal mais antigo, idosos, que é mais prático para utilizar isso, e a gente tem uma venda muito grande em cima desse produto. Em relação ao público consumidor, todas as classes, Jeane? A gente atende todas as classes, porque a gente tem uma gama muito grande de produtos. Então, a gente trabalha em lojas de mercados públicos, lojas de artigos religiosos, em supermercados, em bazares, lojas de departamentos. Então, a gente tem uma pulverização muito grande dos produtos. Ainda falando internamente, alguém comentava, numa ocasião, que tem algumas novelas da Globo que têm alguns produtos de vocês. Então, vocês atingem todas as classes, do A até o... Enfim, quem tiver interesse, inclusive, através de ações sociais, dentro da Fiagro, que é uma grande feira que acontece aqui no Alto Vale do Brasso do Norte, a Evel participa doando peças que, digamos, ficam aí, não na classe comercial, e doa para a Servu, enfim, para a Pá, e faz essa contribuição importante. Então, todas as classes têm esse acesso. Sim. Na questão da novela, sim. Toda a maioria das emissoras, quando tem novela, ou tem algumas empresas que fazem filmes, produzem filmes, entram em contato e a gente faz essa doação para estar participando também na mídia. Enquanto as parcerias de empresas, ou então instituições, a gente faz uma doação assim, 50% da renda fica para a instituição, 50% retorna para a empresa, só que é um preço muito abaixo do custo. É no intuito mesmo de ajudar essas instituições. Mercado externo, como é que é? A gente tem a exportação hoje, ela voltada, acho que 99% para a Europa hoje, mas a gente trabalha também com o Mercosul, alguma coisa, já trabalhamos com a América do Norte, no passado, hoje a gente está mais voltado para a Europa. Então, dando continuidade à nossa entrevista, vamos conversar com a Andrea de Souza-Rolling, ela que faz parte da comissão responsável pela organização dessa gincana, que está sendo realizada na Evel. Um momento interessante para vocês, essa arrecadação mobiliza a equipe de trabalho e tem também um cunho social bastante grande. Então, Andrea, boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Com certeza está sendo muito gratificante, nós estamos aí já desde o primeiro dia do mês, a arrecadação, com certeza, está sendo maravilhosa, estamos conseguindo, com certeza, ajudar muitas pessoas. E como é que surgiu a ideia? A ideia surgiu do grupo, então sempre comemorávamos a data com o coquetel, junto com todos os colaboradores, e como vamos fazer 40 anos, acho que precisávamos de algo maior para realmente marcar a data. É a primeira promoção desse nível, digamos, de mobilização e de cunho social, Andrea? Sim, deste nível, sim. De cunho social, nós sempre procurávamos fazer ações para ajudar os nossos colaboradores. Então, precisamos, tem um colaborador precisando de ajuda, vamos fazer algo para ajudar este colaborador. Mas como a Evel está fazendo esses 40 anos, e a Evel é abraço nortense, então a gente pensou, por que não fazer algo maior? Então, a gente, desde o início, lançou a ideia para as pessoas, e todos agarraram e abraçaram a ideia. Então, assim, a mobilização está maravilhosa. Então, essa semana a gente está arrecadando fraldas. Hoje está chegando um caminhão de fraldas lá para a gente. São diversos itens nessa movimentação. Sim. Na primeira semana nós arrecadamos roupas. Foram arrecadadas mais de 5 mil peças de roupas. Elas são em etapas, então, na verdade. Em etapas. Foram divididas em quatro semanas, quatro etapas. Primeira semana foram roupas, nas segundas semanas nós arrecadamos alimentos. Foram arrecadados 790 quilos de alimentos. Nessa terceira semana estamos arrecadando fraldas, geriátricas e infantil. A gente está calculando entre 8 mil unidades de fraldas. E na última semana nós vamos arrecadar brinquedos. O intuito é a maior quantidade de pessoas possíveis e das mais diferentes faixas etárias, para a gente estar ajudando. E vocês subdividiram a equipe em grupos? É uma espécie de competição entre os grupos dos trabalhadores da empresa? É. A empresa, na verdade, é dividida em duas. A gente tem a parte comercial, que é a Evel. A Evel hoje funciona muito mais como marca do produto. Então, lá na Evel nós temos 10 colaboradores. E a parte produtiva nós temos 100 pessoas. Então, essas 110 pessoas foram divididas em equipe, mais ou menos 25, 26 pessoas cada equipe. E essas equipes foram divididas em cores, e aí essas equipes estão arrecadando. Então, a cor vencedora, a equipe que arrecadar ao final mais quantidade, ela vai ganhar um brinde. Esse brinde vai ser um jantar para a equipe. Vamos falar um pouquinho com a Heloísa Borgesa Nicoladelli. Agora a Heloísa pode chegar um pouco mais perto de mim, não é, Heloísa? Em relação à logística que a empresa está dando para essa equipe toda, vocês montaram um espaço, e aí essa premiação, na verdade, acaba funcionando como um incentivo para o grupo. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Com certeza, a premiação, a gente combinou que seria um jantar, um almoço especial para toda a equipe. Na verdade, é uma premiação simbólica, mas que, na verdade, o intuito mesmo da campanha é a integração entre os funcionários e junto com a comunidade. Então, eu acho que esse é o maior prêmio que hoje a empresa está recebendo, que é essa interação e esse envolvimento da comunidade conosco. Vocês já definiram como é que farão essas entregas e para quem? Sim, a gente fez uma parceria com o Lions Club, aqui de Braço do Norte, que fará a distribuição dessas arrecadações. Inclusive, a gente já esteve no SEAC, a gente doou parte de roupas para eles, e vai ter outras instituições que estarão recebendo também e se beneficiando desse projeto. E, em relação ao teu trabalho e dentro dessa ação comemorativa, até falando um pouco do aniversário, até como da área de marketing, isso é muito importante, o teu trabalho, não? Sim, com certeza. Até a gente está aproveitando bastante os meios de comunicação aqui da região para estar divulgando esse projeto, para o pessoal estar conhecendo a empresa e também estar ajudando os colaboradores na arrecadação desses donativos. Não deixa de contribuir o teu trabalho com a integração da equipe, com o RH, no sentido de fazer com que eles se unam. Isso realmente é muito importante, não é? Sim, eu e o André já realizamos um projeto de endomarketing dentro da empresa, e isso tem contribuído bastante com o marketing, com a relação interna entre os colaboradores. A gente sabe que isoladamente um assessor de comunicação ou da área de marketing de uma empresa, ele não faz muito se não tem uma boa agência, uma boa cobertura, especialmente como a Jânia acabou de colocar para a gente na primeira parte da entrevista, que tem o mercado nacional, o mercado internacional, vocês têm agências também que dão assistência para o teu trabalho, partindo da empresa? Atualmente é feito totalmente interno. A gente faz uma integração entre o comercial, entre o RH e os colaboradores de diversos setores, e a gente faz isso de forma interna. A gente tem representantes pelo país todo, certo? Sim, sim, a gente tem representantes em todos os... Na maioria dos estados. Isso, é. Acaba englobando alguns estados. E em relação ao mercado, vocês são bem otimistas. Nesse momento de crise, como é que... Você tem conversado com o diretor, o presidente da empresa, como é que tem sido esse momento? Para nós, graças a Deus, a empresa tem crescido gradativamente, e para nós, a gente... Claro, é um momento de a gente olhar internamente, ver o que pode fazer agora na crise, mas a gente não tem visto tanto esse efeito para nós. Tem sido bem positivo. Para nós, está bom. Satisfatório. É, satisfatório. Que bom, não é? É interessante. Heloísa Borgesan Nicoladelli, ela que é do marketing da Evel, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Obrigado, então, a Heloísa. Andréia, Souza Roling, muito obrigado. E parabéns pelo trabalho de vocês. Mais alguma consideração que você queira fazer que seja importante marcar nesses 40 anos da Evel, que nos orgulha tanto. É uma empresa que sabe que vocês fazem parte para nós, como a Evel, desse contexto geral, e nos orgulha muito vocês todos. Afinal, é uma empresa que contribui economicamente e leva o nome da região do Alto Vale, de Brastor, especialmente, para outros recantos do país e até internacionalmente. Muito obrigado. E mais alguma consideração que queira fazer em relação a essa gincana? Certamente, como você mesmo falou, é um orgulho. Nosso próprio diretor, Seu Walton, ele se orgulha muito, a família Werner, se orgulha muito de ter o nome pelo Brasil todo, não só o Brasil. A gincana, eu acho que todo o espaço que a gente está tendo, dos meios de comunicação, eles estão servindo muito para que a comunidade esteja ciente de que essa ação realmente é verídica, de que as pessoas, quando estão se mobilizando para ir pedir um auxílio, para estar solicitando uma ajuda, um apoio, que realmente o intuito da gincana é arrecadar e doar. A gente não quer de maneira alguma que essas arrecadações se transformem em benefício próprio, não é para a gente ajudar mesmo. E com certeza, sim, os maiores beneficiados vão ser as pessoas que estão fazendo o bem e as que vão receber o bem. E com certeza, nosso maior agradecimento vai ser a todas as pessoas que estão se empenhando e a todos aqueles que estão apoiando a nossa campanha. Então, com essa reportagem especial, nós ficamos por aqui com mais um programa de Olho na Comunidade. Agradecendo a sua companhia, a sua audiência e nos encontramos amanhã, se Deus quiser, a partir das 19 horas com outras e muitas informações para você que acompanha a ARTV. Seja através do Canal 12, na região do Alto Vale do Brasso Norte, Canal 5, na região do Alto Vale do Araranguá ou mesmo através do site artv.com.br. Tenha uma ótima noite. A gente se encontra amanhã. Boa noite. Super Líder Super Mercado tem os melhores preços para você. Na padaria, hortifruti, açougue, tudo é sempre fresquinho. As melhores marcas, amplo espaço de estacionamento, promoções todos os dias e o melhor atendimento é no Super Líder. Precisa de transporte para fazer as compras? Temos serviço de leve trás. Entregamos suas compras em casa. E com o cartão Super Líder, você tem até 45 dias para pagar. No bairro Rio Bonito, em Braço do Norte, no bairro Rio Bonito, em Braço do Norte, Super Líder Super Mercado. Há 10 anos fazendo o melhor para você. A loja Ser Natural traz para Braço do Norte e região vários produtos para cuidar da sua saúde. Contamos com uma variada linha de produtos naturais sem glúten, sem lactose, complementos e suplementos alimentares, iogurtes, queijos, produtos congelados, pães, bolos, legumes e polpas para suco. E é claro, uma linha completa de cosméticos naturais. Montamos cestas para ocasiões especiais. Loja Ser Natural, na Rua Senador Nereu Ramos, em frente ao Laboratório Santa Augusta. Telefone 3658-3151, em Braço do Norte. No Posto Pra você abastece confiança. Nossa conveniência tem sempre aquele lanche novinho e as mais diversas bebidas. No Posto Pra você encontra os peixes e frutos do mar do Rei dos Pescados. Espaço amplo para a troca de óleo e estacionamento. Nas margens da rodovia, no bairro Rio Bonito, em Braço do Norte. Abasteça confiança. Abasteça no Posto Pra, Bandeira e Piranga. Que loucura encontrar preços baixos e qualidade de quem oferece o melhor para você. O frio chegou e aqui loucura e sachinha de novidades para esquentar você neste inverno. Moda feminina e masculina, adulto e infantil e moda plus size. Cobertores e edredons com os melhores preços. Vem para a que loucura, o barato de andar na moda. Na rua Jorge Lacerda, em Braço do Norte. O barato de andar na moda. Que loucura! M.K.M. Fibra Óptica Internet no piscar de olhos Ligue 3658-4115 E veja a disponibilidade na sua cidade Os melhores planos e os melhores preços M.K.M. Internet Excelência em comunicação Ah, então você usa drogas Mas é só de vez em quando você diz Tudo bem, mas você usa drogas E vive reclamando da violência Porque acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra Se liga Sete Sete em cada dez assassinatos que acontecem nesse país Estão diretamente ligados ao tráfico de drogas Roubo de carros Assalto a bancos Guerras de gangues Morte de inocentes Tá tudo ligado E tem tudo a ver com a droga que você compra Mas o pior É que você sabe disso Então fica combinado assim Ou você para com as drogas Ou para de fingir que não tem nada a ver com isso E aí? Qual vai ser a sua escolha? Tchau 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 Tchau